E o palco do momento é a cidade de Mandirituba, localizado na região metropolitana da cidade de Curitiba, aqui no Paraná. Esta viagem em especial eu fiz com a Ninja, mas futuramente eu vou trazer um vídeo para contar e falar um pouquinho sobre ela. O foco de hoje é a cidade de Mandirituba e essa praça bonita que vocês estão vendo aí é a Praça Bom Jesus, localizado bem no centro, bem no coração de Mandirituba. Aqui ao redor nós vamos ter a Prefeitura Municipal, vai ter a base do SAMU, vai ter o Hospital Municipal e, claro, essa paróquia linda que vocês estão vendo ao fundo, que é a Paróquia Senhor Bom Jesus. Essa igreja, que é considerada a Igreja Matriz de Mandirituba, ela começou, teve início a sua construção lá no ano de 1952. E olha que detalhe interessante, que ela só se tornou paróquia em 1957 e agora, desde 2007, ela pertence à Diocese de São José dos Pinhais. E atualmente ela tem como paróquia o Padre João Maria. Então, se você estiver passando aqui pela BR-116, sentido Rio Negro, Mafra, Curitiba, com certeza vale a pena você dar uma paradinha, vir conhecer, porque realmente a praça é muito linda, uma conservação impecável. Eu até postei um short aqui, um vídeo curtinho, mostrando um pouquinho, e daí estou trazendo esse vídeo um pouquinho maior para vocês verem. E outro detalhe, que eu fiquei muito encantada, eles fizeram uma homenagem. Essa plaquinha que vocês estão vendo aí, é uma homenagem a todas aquelas pessoas que, infelizmente, acabaram perdendo as suas vidas durante a pandemia. Eu achei uma homenagem muito, muito bonita. Então, se você estiver passando por aqui, com certeza vale muito a pena você chegar a conhecer essa praça, essa igreja muito bonita, que é a Paróquia Senhor Bom Jesus. E se você chegou até aqui e você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o teu joinha, o teu like e comenta aqui qual é a sua cidade.